Olá, eu sou Everton Marques e este é o Informativo Unifenas, direto da Central de Jornalismo da Universidade, para as rádios Atenas FM, Universidade FM, Cultura M e TV Alfenas. O Centro Esportivo da Unifenas recebeu mais uma edição do concurso de dança do curso de educação física. Foram quatro apresentações. Uma comissão julgadora avaliou diferentes quesitos, entre os quais a coreografia. O segundo período abriu o concurso, seguido do quarto período, oitavo período e sexto período. No concurso, os estudantes colocam em prática o que aprenderam na disciplina de atividades rítmicas, expressivas e ginásticas, sob a responsabilidade da professora Valéria Regina Silva. Aqui é o momento em que eles têm um público, é o momento em que eles realmente precisam montar, elaborar, preparar toda uma coreografia sozinhos. Além dos estudantes, egressos e grupos de dança de Alfenas também participaram da abertura e encerramento do concurso de dança, que integrou a programação do JOEF, Jogos Olímpicos da Educação Física. Este ano, as modalidades esportivas disputadas foram voleibol, futsal, tênis de mesa, campeonato de supino, atletismo, trekking de regularidade e campeonato de truco. Informativo Unifenas. Envie sua opinião ou sugestão. E-mail jornalismo arroba unifenas ponto br. O doutor William Garcia Pinto Coelho, promotor de justiça, que integra a força-tarefa de Brumadinho, esteve na Unifenas para proferir a palestra de abertura do Congresso de Direito. Sob segredo de justiça, ele não pôde revelar detalhes sobre a investigação da barragem da Vale, que se rompeu em 25 de janeiro de 2019, causando prejuízos ambientais e 270 mortos. Os desafios contemporâneos para enfrentar uma criminalidade... Ao tratar da criminalidade corporativa e atuação em força-tarefa, o promotor destacou que a força-tarefa de Brumadinho dividiu suas estratégias em três macrotemas. Núcleo criminal, núcleo ambiental e núcleo socioeconômico. A palestra teve como proposta demonstrar aos acadêmicos e professores da Unifenas a atuação do Ministério Público frente àquela que é considerada uma das maiores tragédias do mundo. O doutor William falou dos desafios em relação à criminalidade corporativa. A antiga forma de atuar para investigar, para processar, para punir a criminalidade tradicional já não responde mais aos desafios modernos. A criminalidade corporativa traz novos desafios que devem ser enfrentados pelas instituições e eu venho aqui com os alunos compartilhar algumas perspectivas, propor algumas reflexões, alguns desafios e que nem sempre as respostas estão nos livros de direito. A palestra ocorreu dentro da programação do 18º Congresso de Direito da Unifenas Campus de Alfenas. Entre os demais palestrantes, foram convidados egressos, professores e ex-professores para expor em assuntos relacionados ao tema geral, criminologia e sistema jurídico, penais contemporâneas. A professora Ivânia Pereira, coordenadora do curso, destacou o objetivo do Congresso. Eu acredito que o assunto é inovador, mas também não só inovador, mas que vai agregar muito aos nossos acadêmicos. O Congresso foi organizado pela coordenação do curso e pela Liga de Justiça Social. Como destacou o Leonardo Santos, aluno que preside a Liga, o tema geral do evento aprimora a formação acadêmica. Acreditamos que esse tema é muito benéfico para a comunidade acadêmica, até porque ele traz vários sub-temas relevantes para nós estudantes, que acrescentam aí vários conteúdos à nossa grátis curricular, que vai estar contribuindo muito para a nossa formação acadêmica. É com imensa satisfação que faça a abertura do 18º Congresso de Direito da Unifenas. A abertura oficial do evento foi realizada pela reitora professora Maria do Rosário Araújo Velano, que estava acompanhada da doutora Larissa Araújo Velano, pró-reitora administrativo-financeira. Autoridades do meio jurídico estavam presentes ao Congresso e também prestigiaram a Mostra Cultural organizada pelo NUCAL, Núcleo de Cultura e Artes da Unifenas, com a exposição de fotos de Kleber Fonseca da Silveira, de aves silvestres, e que contou com o apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente, que levou à conscientização sobre a preservação destas aves. O doutor Jarba Soares, que foi procurador-geral de Justiça e que é professor da Unifenas em Belo Horizonte, destacou o papel da universidade na realização destes eventos. A Unifenas sempre é uma casa respeitada e tem fomentado essas discussões em outros tantos congressos, permitidos seus alunos tenham condições que outros, de outras faculdades, de outras universidades, não têm. contato com grandes doutrinadores, grandes juízes, grandes ministros, grandes membros do Ministério Público, advogados, enfim. A Unifenas sempre está na vanguarda. Informativo Unifenas. Aqui você confere o que foi notícia da universidade. A prova tradicional do vestibular da Unifenas para o ingresso em 2020 ocorre neste domingo, dia 22 de setembro. Para o próximo ano, a novidade são os cursos de gastronomia no campus de Alfenas, o de podologia, também em Alfenas e Belo Horizonte, assim como de estética e cosmética nos campos de Belo Horizonte e Campo Belo. No período da manhã, de 9 a 1 hora da tarde, a avaliação será para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, mais Medicina Belo Horizonte. À tarde, das 3h30 às 7h30 da noite, será a vez dos candidatos aos cursos de Biomedicina, Ciência da Computação, Educação Física, Estética e Cosmética, Enfermagem, Engenharia Civil, Podologia, Pedagogia, Psicologia, mais Medicina, Campos de Alfenas. O edital, com mais informações, está publicado no site unifenas.br barra vestibular. Este processo seletivo é para o ingresso em 2020. E assim terminamos esta edição do Informativo Unifenas com o apoio técnico de Galvânia Oliveira e Deixo Eustáquio. Além da exibição na TV Alfenas e nas rádios Atenas FM, 105,3, Universidade FM, 106,7 e Cultura M, 1180 kHz, você pode acompanhar também o nosso podcast no site unifenas.br barra notícias. Ou um vídeo também que está no YouTube, unifenas.br. Até a próxima edição.